Pessoal, acabei de ir na fábrica de picolé que tem aqui na nossa cidade E olha quantos picolé que eu comprei Tem picolé de butiá, morango A fábrica é Natugel Tem essa fábrica na cidade de vocês? A Diana perguntou pra vocês se existe essa fábrica na cidade de vocês, a Natugel Eu falei por óbvio que não Porque a Natugel é uma fábrica aqui de tubarão Eu não sabia disso Meu Deus Bem feio, galera Ai meu Deus Gente, tá feio demais Tadinhas, estão lá no banheiro, corre Meu Deus Ai, já fico nervosa Meu Deus Nossa, o coqueiro lá, olha lá O coqueiro lá tá Olha, eu já tô assim Aqui ó, aqui ó Vou falar pra vocês qual que eu escolhi Eu escolhi picolé de morango E ó a trovoada, gente Vai dar o maior cacau E a picolé de uva Eu peguei lá E a Lara Chocolate Eu escolhi de uva, mas eu peguei Ali eu peguei o meu E o meu é de coco E o meu é de uva Tu já falou? E o meu é de uva na cor Cremoso O teu é cremoso Não Não O meu é de uva Com 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 a fruta Claro Cor da fruta Combinando com a bicicleta Deixa eu ver E o seu pacote também O meu Ele é de gelo Olha só Prefiro de gelo Olha o raio Deixa eu ver Deixa eu ver Olha o teu pai É cremoso É cremoso Ó, se chover Eu filmo pra vocês A piscina É cremoso Tá verde O meu cremoso Por que que ela tá ficando verde? Porque vai chover Tem que botar cloro Eu vou lá comprar Mas a Livinha sabe melhor Fala aí Livinha Porque Vai chover Daí ela fica verde Ui, olha lá Aquela nuvem Olha gente Tá gostoso Sério Agora se formou Uma coisa louca Olha lá Meu Deus Bem feio Galera Ai meu Deus Que feio Parece um tsunami Ouvim feio É melhor nós entrar Não Tá ficando louca Tá ficando louca Vamos entrar Tá mãe Entra, entra Não, fica aqui Fica aqui Não choveu ainda Vou deixar aqui No bloco de informações O que que aconteceu Ano passado Aqui na nossa cidade Devastou Legal E pelo visto Tá vindo algo Bem parecido Olha só Pra cá não Ainda não veio Gente, tá feio demais Tadinhas Tão lá no banheiro Corre Meu Deus 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 Acabou a luz Teu celular Não vi Acabou a luz Acabou a luz Tá Nossa O coqueiro lá Olha lá O coqueiro lá Tá Ó Eu já tô assim Ai Ai Gente Olha Olha que a câmera Estrema em tudo Meu pai Que Deus abençoe Senhor Gente Já faltou luz Já acabou a luz Ai Tá Tá O maior barulhão Lá na rua Vocês duas O que que tão fazendo Ajeita o picolé Dela Ali Meu Deus Gente Eu tô Tremendo Que Deus Abençoe Ó Vocês iluminam Bem a casa Ilumina aí Eu vou iluminar A cozinha E agora Eu vou iluminar A sala Quem vai iluminar O banheiro É o banheiro Quando alguém precisar Aí vocês vão com a lanterna Meu Deus Olha como eu faço Minha cabinha Acabou de roubar a luz E também o furacão Veio de novo O furacão veio de novo Né filha Mas ano passado Foi divertido Que a gente ficou No apagão A gente dormiu na sala Foi verdade Ah a gente dormiu na sala Foi verdade Como é que eu vou ligar o ar Se acabou a luz O ar é feito com energia elétrica Tá muito calor Tá muito calor A gente não pode abrir a porta Pode nada Pode nada A gente vai vir em casa na hora certa Poxa Na hora certa mesmo Eu ia entrar em desespero Tu me conhece né Chupa bico Ai que bonitinho Chupa bico O teu Acho que tá lá no teu quarto Tá aí filha Não é esse Não Não Tá lá no quarto Vai lá com a lanterna Vem a mãe Vem com ela Vem Tá aqui ó Achou? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Gente alagou tudo aqui ó Tudo tudo A gente tá usando toalha de banho Pra secar Isso E o calor Que não dá pra abrir a porta Vou deixar aqui E aí segura Mas tá melhorando um pouco Né? Tá Daqui a pouco passa Vou fazer um tour pela casa Faltando luz Olha só O quarto delas Ó Deu um raio lá Gente O calor Tá demais Demais Não tem noção Aqui nosso quarto Nossa Bom quando falta luz É que A gente tem que achar outra coisa pra fazer Que não seja eletrônico Então a gente faz É Ó Que foi lá Então a gente faz algumas coisas Como ler um livrinho juntos É Como elas tão montando quebra-cabeça agora Daí quando falta luz Tudo que tu pensava em fazer Ou assistir Ou até mesmo ficar no celular Tu tem que parar E E simplesmente parar Então De algum modo Para a vida Para tudo Para a natureza passar Olha só Daí quando não dá nenhuma tragédia Quando ninguém se prejudica Isso tem um lado muito bom Eu gosto Agora já são 15 para as 8 A luz Não veio ainda E a gente vai jantar A luz de velas Olha isso Quem já jantou a luz de velas Quem gosta aí meninas Eu gosto de De vela De água De piscina De chuva Eu também Então ó Galerinha deixa like nesse vídeo Se inscreve no canal E tchau E suco de caixinha Que é de uva E montanha Ah é Gente essa é a prova Vou mostrar aqui pra vocês A prova De que depois da tempestade Sempre vem a calmaria Olha o arco-íris Tá vendo Deixa eu filmar aqui o céu Que tá demais Olha o arco-íris lá Que lindo Gente que céu é esse Meu Deus Olha lá o arco-íris Olha lá Não A câmera não tá fazendo jus Ao que tá o céu Olha lá Ah não Eu amei mais do arco-íris Tu amasse mais E do céu E do céu Lá é o arco-íris Olha que lindo que tá Nossa Tá demais Tá demais Mãe Tá ficando Ser laranja O céu tá muito laranja Nunca vi isso Olha ali Senta aqui na tua linha Tá pingando tudo aí Gente que coisa mais linda A natureza é demais O mesmo céu que tava dando ainda pouco Vento, raio e trovão Agora tá desse jeito Olha isso Incrível Gente são 10 horas da noite A gente colocou as duas pra dormir Mas a luz ainda não veio E é isso Então Avaliem o vídeo aqui Clicando em gostei Se inscrevam no canal E a gente conta nos próximos vídeos Que horas que veio a luz E como foi o final dessa noite Tá bom? A gente tá aqui a luz de velas Só uma vela a gente tem E uma lanterna, né? Que eu quebrei a outra Chica aí A gente tá com uma lanterna e uma vela Então é isso Conta aqui nos comentários pra gente A sua experiência com falta de energia O que você costuma fazer Quando dá esse apagão E a gente fica sem televisão Sem nada, sem celular O que você costuma fazer? É isso então Um beijão aí Tchau